Já bati fumaça, não vou bater inovado porque o enxame está bem tranquilo. E pessoal, lembra na última revisão que eu fortaleci esse enxame? Então, eu já estou notando a diferença aqui, boa. Principalmente, a principal diferença que eu estou vendo aqui é a quantidade de abelha aqui em cima. Eu não vou conseguir mostrar para vocês agora, mas a gente já percebe essa diferença aí. Olha só, tem 3 dias que nós alimentamos e não tem mais alimentação. Mas, olha o que eu observei aqui. Se vocês voltarem no vídeo anterior, olha como é que está puxado aqui, pessoal. Então, vocês já percebem que as abelhas já começaram a puxar e estão estocando aqui essa alimentação que a gente está dando. Beleza? E o que eu vou fazer agora para acelerar esse processo? Eu vou alimentar esse enxame, estava dando 500 ml, vi que estava consumindo rápido. O que eu vou fazer? Vou dar um litro. Aqui está até puxando o favo onde não deve. Deixa eu ver se tem postura. Tudo cheio de ovinho, pessoal. Ovinho, larva, pequenininha, de 3 dias. Muito bom. A quantidade de larva de 3, 4 dias aqui, pessoal. Muita mesmo, né? Então, essa rainha já tem... Depois eu vou fazer os cálculos para você. Já tem um tempinho que ela está aqui e já deu tempo de ter larva de 3, 4 dias. Esse quadro aqui, só alimentação. Aqui também. Vocês podem ver aqui. Quadro completo de alimentação. A rainha aqui. Então, assim... Esse é um quadro, pessoal, que depois a gente vai fazer o demarrer neles, né? Mas aqui tem basicamente alimentação nesse quadro. Muito. Muita alimentação, inclusive. E tem até poli aqui, né? Elas voltaram a estocar um pouquinho. Isso é bom. Mas mesmo assim, a gente vai entrar aí com a alimentação artificial. Beleza? Agora, pessoal, essa açúcar aqui, essa alimentação que eu vou dar aqui, água e açúcar, que é o xarope, eu vou introduzir um pouquinho a mais. Vou introduzir mais ou menos um litro por enxame, tá? Principalmente nesses três aqui. E tá um pouquinho mais forte do que o normal, né? Porque eu quero induzir ela para puxar a cera mais rápido. Ok. 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 Com essa alimentação que eu coloquei aqui, vocês vão ver a diferença, tá? No próximo enxame que a gente... na próxima vez que a gente abrir. Pessoal, eu vou fechar, mas daqui a pouco eu vou abrir todos de uma vez para estar colocando alimentação proteica. Beleza? Agora eu vou partir para essa daqui. Já bati fumaça, não vou bater de novo. Eu vou deixar isso daqui. Não deixando o sol. E galera, em breve, tá? A gente vai começar a vender núcleos de quatro quadros da raça de abelhas Buckfest. Beleza? Uma raça extremamente dócil. Vocês já estão vendo o início do comportamento delas aí, né? Aqui, ó. Aqui já tem mais abelhas, né? Então, pessoal. Já vai começar a vender. Mas assim que o enxame tiver 100% aí, né? Da raça Buckfest. E como é que a gente sabe quando ela vai estar 100%? Quando dá em média de 45 a 50 dias, né? Da introdução delas. Porque 45 dias é o ciclo. É a média dos ciclos de vidas das abelhas operárias, né? Ó. Esse enxame aqui também deu uma fortalecida. Lembra que eu fortaleci ele, né? Com o quadro. Já estava puxado. Vou ver aqui se tem larva. Ó. Esse quadro aqui tem alimentação, né? E eles puxaram mais ainda. Puxaram mais ainda. Então, é um quadro bem bonito. Também não tem alimentação, pessoal. Aqui estão estocando alimentação também. Só alimentação. Não tem muito, mas eu estou vendo que eles estão estocando aqui, né? Nada de postura aqui também. E agora vamos para o último. A rainha está aqui. Vou mostrar para vocês. E aqui tem larlas, né? Então, postura aqui nesse quadro. E ausência de pólen, tá, pessoal? Isso daqui tem zero pólen. Então, por isso a importância dessa alimentação aqui, ó. E vocês vão ver em breve como é que a gente toca essa alimentação. Pessoal, aproveita aí e comenta de onde que você é, tá? Comenta sua cidade. Se você trabalha com essa abelha aí, a Buckfest, né? Se você tem intenção de trabalhar. Algumas pessoas já me chamaram aí, perguntando sobre essa abelha. Se eu faço a comercialização, né? Por enquanto não, mas é nosso objetivo aqui, tá? De vender núcleos de 4 quadros, pessoal. Lembrando que para a região aqui de Minas Gerais, tá? Principalmente região Belo Horizonte e região metropolitana aqui. E agora para a última aqui, pessoal. Esse enxame tá bem mais forte que todos, né? Galera, se vocês lembram, há três dias, esse quadro aqui, ó. Ele tava somente cera alveolada. Somente cera alveolada. Não tinha mais nada. Não tinha puxado nada. Absolutamente nada nela. Olha aqui. Esse lado puxou praticamente tudo. E o outro lado puxou bastante, né? Lembrando que esse daqui é a rainha deficiente, hein? Muita postura aqui, ó. Muita postura mesmo. Cadro muito velho, né? Quem diria, hein? O PCD aqui tá arrebentando de postura aí. Nossa, tá até pesado aí. Muita postura, ó. Muita alimentação aqui. Quadro muito velho, né? Muito velho, mas muita postura. Agora, pessoal, o que que eu vou fazer aqui? Não vou tacar um litro de alimentação. Vou pôr somente 500 ml ali. Porque ele tá com bastante alimentação. E isso você tem que observar aí nas suas revisões, tá? Não é sempre que você tem que colocar a mesma quantidade. Você vai vendo de enxame por enxame. Se o enxame tá muito forte, tem muita alimentação estocada. Não precisa colocar a mesma quantidade. Agora eu vou abrir todos os enxames aqui. E vocês vão ver a mágica. Olha aqui, pessoal. Aqui é como se fosse aquela bisnaga lá que o confeiteiro usa, né? E eu vou fazer um corte aqui. Arrancar a tampa. E passar aqui em cima. Dos quadros, né? Vamos lá. Ai. Prontos. 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 Vou tentar mostrar para vocês como é que ficou. Olha aqui. Basicamente, essa é a alimentação proteica, tá pessoal? Eu vou pôr um quadro aqui, porque esse enxame não está tão forte. E aí as bichas já estão comendo, olha aí, que coisa boa. Será que elas gostaram? Olha aí, que coisa boa, galera. E essa daí é a nossa alimentação proteica, tá? Quem gostou aí, curte e compartilha. E é isso. Depois eu mostro para vocês como é que foi o resultado, se tocaram bastante, como é que foi, beleza? Beleza? Pessoal, após introduzir aqui a alimentação proteica, vamos fechar e partir para a revisão das duas ali. Pessoal, após introduzir aqui a alimentação proteica, vamos fechar e partir para a revisão das duas ali. Eles vão crescer muito, independente se tem florada ou não. A gente está dando toda a alimentação necessária para esse enxame aqui. Alimentação proteica e alimentação energética, beleza? Agora vamos revisar os dois ali de baixo. Pessoal, aqui como eu já taquei fumaça, não preciso tacar mais, tá? Olha a quantidade de abelha aqui. Rainha não está na tampa. Bora. Esse enxame aqui, pessoal, é o enxame que tinha menos abelhas para nascer, né? Já puxaram mais aí ser alveolada. Vou colocar aqui. Pelo peso, muita alimentação. Aqui, começar a trabalhar na ser alveolada. Nossa, esse quadro aí. Que quadro bonito. Vou até mostrar para vocês aqui. Esse quadro aqui deve estar pesando uns dois quilos, galera. Um quadro muito bonito. Ele está praticamente todo com pólen e mel aqui misturado. Isso é muito bom. E eu vou colocar a alimentação proteica aqui somente porque sobrou, galera. Se não tivesse sobrado, não tinha por que estar alimentando aqui. Não estou procurando a rainha, tá? Estou só fazendo o controle de postura aqui. Deixa eu ir no sol aqui para dar uma olhada. Galera, muito, muito ovinho, muito mesmo. É meio difícil ver no celular aqui. Não vai dar para ver não, mas... Graças a Deus, tem muito ovinho aqui. Eu não vou nem abrir mais. Tem ovo aqui de um dia. E como é que eu observo isso, pessoal? Basicamente, a posição do ovinho, tá? Vou colocar ele bem em pézinho assim. Você já está ligado aí que é de um dia. Aqui tem muita alimentação, então... Vou pôr mais um pouquinho. Que eu quero que esse enxame trabalhe bastante aí para puxar a cera. Que eu já tenho algumas encomendas aí, né, pessoal? Eu já tenho encomenda aí de cinco enxames. Mas eu não vou conseguir entregar por agora, né? Eu tenho que já produzir esses cinco enxames. E... Produzir as rainhas para... Para os próximos, né? Aqui eu vou deixar aberto. Que já já eu vou colocar a alimentação proteica aqui. E a gente parte para o outro ali. Vamos lá? Aqui está até agarrado, não? Sempre olhar, galera, se a rainha está na tampa. Pode ser que ela esteja na tampa. Esse enxame aqui está bruto, viu? Só quero ver. Deixa eu só ver aqui. Tudo cera nova, galera. Olha a postura aqui embaixo, aqui. Onde que eu enxame que em breve vai estar nascendo muita abelha aí, né? E que pese o ciclo dele. A gente interrompeu, mas já introduzimos abelha já... Que já haviam acasalado. Então, né? A recuperação é mais rápida do que quando você introduz aí abelhas para acasalarem, né? Rainhas, né? Que ainda vão acasalar. Tem todo aquele processo. Então, vamos lá. Galera, é isso Fiz a revisão aqui Mais uma revisão, se não me engano É a quarta revisão que eu tô fazendo nesse enxame Já vai pra duas semanas Que essas abelhas estão aqui E assim Somente uma não foi aceita, pessoal Motivo desconhecido Isso acontece Mas o restante aí a gente viu Que todas já colocaram postura Todas já foram extremamente aceitas No enxame, já estão trabalhando Em breve aqui a gente vai ter Enxames grandes Ao ponto de novamente A gente fazer uma divisão Uma divisão ainda maior Dividir esses quadros aqui Pro número maior Porque a gente tem uma demanda muito grande Beleza? E se você tá gostando do conteúdo Pessoal, curte, compartilha Comenta de onde você é Isso é muito importante A gente conhecer a galera da nossa região aí Beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau Tchau